Oi pra você que não me conhece Essa é a Pérola Reis Você virou estrangeira? Como é que é seu nome? Pérola Pérola Como é seu nome? Essa é a Pérola Reis E hoje vamos gravar um vídeo Pérola Reis Teve que fazer muitos exames, né filha? Bom, galerinha, é o seguinte Esse vídeo eu tô gravando, mas é Pra instrução mesmo, porque é uma coisa Que tava acontecendo com a Pérola E eu não imaginava que isso pudesse Acontecer, que estava uma Epidemia dessa situação Nas crianças. Como é que pode isso, Brasil? A Pérolinha estava com muita Muita dor na barriguinha, né filha? Sim. Todo dia a Pérola reclamava muito De dor na barriga. Eu achei Que era alguma coisa que ela estava comendo Que estava dando reação na barriga dela Então a gente foi ao médico, procuramos um médico Tivemos que fazer vários exames Pra ver o que estava acontecendo Então, hoje a gente tá aqui No consultório. No dia que a gente foi fazer o exame Eu comecei a gravar Mas depois eu não terminei de gravar porque Aqui é a Pérola Reis Deu um baile lá, né filha? Como que você fez pra poder fazer o exame? Não lembro. Ela não queria tirar Cair em de ação, sabe gente? Aí não deu pra gravar porque Ela tava muito nervosa Então a gente fez os exames Hoje a gente tá aqui no consultório Pra poder abrir Mas no dia... Não vai ter agulha não, né? Não, hoje não vai ter agulha não A gente só vai abrir Mas no dia da ultrassom o médico já deu uma prévia pra nós Do que estava acontecendo Sabe aquelas ínguas que dão geralmente no pescoço Aqui do lado, assim? O médico disse que tá numa época Que isso começou a acontecer com as crianças De ir estudar na barriga Então por isso que ela chorava de muita dor na barriga A íngua foi pra barriga Chama... Chama gânglios O nome exato disso é gânglios Mas a gente tá aqui na pediatra dela hoje Pra gente saber certinho Por que que isso aconteceu Por que que isso tá acontecendo E assim que eu tiver o resultado do exame Eu volto aqui pra falar pra vocês Porque quando as coisas acontecem Eu acho legal a gente compartilhar Pra as mamães Pra todo mundo estar por dentro Do que às vezes pode estar acontecendo com o filho É, gente, é daqui É, chega de buzinar Vamos lá então abrir esses exames Bora lá na pediatra da Pérola, bora Bom, amor, estamos chegando aqui Carolinha já vai ali na recepção Ela vai se virando, viu, gente Oi Tudo bem? Carreterinha Pérola Essa Pérola é vetorna, né? Ah, vetorna, não precisa? Ah, então tá bom Tá, obrigada O que que você vai fazer? Ela não vai beber água Onde ela vai, gente? Ela quer beber água Pera aí Copinho pra você Gente, qual é a água gelada? Natural Essa daqui E essa aqui é refrigerada Gelada? É Refrigerada também é gelada Só apertar Aí, tá bom Gente, não vamos misturar Vai tomar tudo geladinho? Vamos sentar aqui, ó Vamos sentar aqui, gente Esperar a nossa vez Vem, filha Vamos esperar a nossa vez Daqui a pouquinho A doutora vai chamar a Pérola Tá, Pérola? Pra poder contar tudinho Pra você o que tá acontecendo Mas vai dar tudo certo, tá bom? Fica tranquila Essa dorzinha de barriga, ó Não vai mais desistir Bom, galerinha Vocês viram aí que a Pérola acabou de passar por uma consulta A doutora avaliou os exames da Pérola Gente, olha o carro bonitinho Ah, que lindo Avaliou também a Pérola hoje numa consulta E realmente o que estava acontecendo com a Pérola Vem cá, filha Era isso mesmo, gente É o seguinte Como a Pérola teve estomatite Acabou indo essas glândulas Esses glândulos Adeníde, que chama, filha E foi pra barriguinha Por isso que doía tanto, filha Agora você vai tomar um remedinho Pra poder sarar tudinho E a barriguinha não doer mais Então, gente Realmente estava muito viral Essa questão de estomatite nas crianças A doutora falou que isso é uma infecção Que pega de outra criança Meu Deus Mas ainda bem que a gente conseguiu diagnosticar, né, filho? É Então agora a gente vai na farmácia Comprar o remédio E ir pra casa E depois a gente vai passar e tomar um açaí E... Porque meu papai me deu dinheiro Fica! É verdade Papai deu o dinheiro Papai vai comprar o açaí Então vamos comprar o remédio E depois tomar o açaí Bora Três dias depois Compramos todos os remédios Compramos todos os remédios que precisava Pra Pérola poder tomar E sarar a barriguinha Tá tudo aqui dentro, gente Comprei também aqui uns leites Comprei fralda Comprei shampoo Uns presentinhos Pra filha da minha amiga Que acabou de nascer Que minha amiga virou mamãe agora Amanhã a gente vai levar tudinho pra elas E olha quem tá aqui Oi Vem cá Oi, Carola Reis E a barriguinha, pode hoje doer? Não Agora aqui a gente vai tomar um remédio Pra poder sarar, tá bom? Tomar o açaí É, e agora a gente tem que ir lá Tomar um açaí delicioso, galerinha Papai, a gente tem uma amarelinha Pra fazer uma coisa É isso Eu tô com a farinha Três Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Uau Chegamos aqui para tomar um açaí delicioso Qual que você vai escolher, filha? Eu vou ajudando você Pera lá Você vai querer esse aqui? Então vamos pegar uma cestinha Deixa que a mãe pega Aqui a cestinha Aqui, tem que pôr a luva Galerinha, já terminei de pegar aqui o meu açaí Então bora provar Primeiro eu vou provar esse daqui, ó Qual sabor é esse? Açaí Você vai dividir com a mamãe? Eu peguei duas colherinhas Dá uma colherinha pra mãe Tem duas colherzinhas aí na sua mão Ah, é verdade E agora? Qual que você vai provar? Ah, você vai comer a dentadura, né? E aí? Muito bom Que delícia, hein? Bom, gente, esse açaí, olha Gente, é seguro O sorvetinho, né? Olha como ficou lindo e recheado o açaí com sorvete da Pérola Colorido, bonito e gostoso, né filha? Tudo Tudo muito bom, né? Agora esse daqui Agora o sorvetinho de unicórnio Hum, gostoso Deixa eu provar aqui E agora eu também vou provar, gente Então vamos experimentar esse sorvetinho delicioso que a Pérola montou Meia noite naquele dia Bom, galerinha, chegamos em casa Depois de toda essa bateria de exames e de consulta A minha florzinha capotou, gente Bom, pra resumir, eu vou pedir pro editor colocar uma foto aí do que realmente a Pérola teve, né? Pra que serve aí pra gente poder compartilhar Pra que se alguém estiver passando pelo mesmo problema De dorzinha na barriga Pode ser que seja isso também Resumindo então, galerinha, a Pérola está com adenite mesentérica É um nome meio complicado, né? Mas o nome popular pra isso é aquelas ínguas Que geralmente dá na gargantinha No baixo do braço A dela foi pra barriguinha Mas já compramos todos os medicamentos Pra logo logo o perolinha estar novinha em folha, né gente? Mas é isso aí, meus amores Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Beijinho no coração Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau